Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é Simone do Ateliê Jurubeba, hoje eu vou fazer mais um tutorial do Embiid. Hoje eu vou mostrar como eu escrevo frases, como eu coloco elas curvadas, como eu coloco ela em linhas diferentes, tá? Algumas coisinhas que eu ainda não tinha mostrado e o pessoal tem pedido. Então, aqui eu já tenho o meu Embiid 2015 aberto, só tava minimizado. Quando você clicar aqui e ele não subir, você vem aqui, ó, no canto inferior esquerdo e clica aqui no maximizar que ele aparece, tá bom? Isso acontece muito com o Embiid. Eu já escolhi o meu bastidor, você vem aqui e escolhe qual bastidor você quer. Eu quero o da Brother, 13x18 horizontal, mas se você não achar nessa lista o bastidor que você quer, você pode vir aqui, ó, no Standard 2, tem outras opções de bastidor para as outras máquinas, 3, o 4, tá? E você, não achando o que você quer, você vem aqui no Custom e coloca a medida do bastidor que você quer trabalhar, tá bom? Então, o que eu quero é o 13x18 na horizontal, por enquanto. Vou confirmar, vou vir aqui no TA, que eu chamo de ATzinho aqui, ó, é onde se escreve matriz dentro do editor. Ah, lembrando que aqui eu estou no editor, não é no estúdio onde a gente cria matriz, aqui é onde a gente edita, tá bom? Uma vez que eu entrei aqui, eu vou escrever uma frase por dia das mães, né? Vamos supor isso. Eu escolhi Stile Plane. Aqui vai ter todas as fontes que estão instaladas no seu computador. Eu escolhi esse Stile Plane para escrever o que eu vou escrever agora, tá bom? Só que eu não vou escrever aqui. Hoje eu vou escrever aqui, ó, canto inferior direito, deixa eu ver se aparece o nome, ó. Insert Multiline Texto ou Vertical Texto. Aqui é para você escrever um texto com múltiplas linhas. Então, você clica aqui e vai escolher um texto para você digitar. Eu escolhi essa frase, você vai digitar aqui mesmo, eu vou até escrever ela de novo. É uma frase da música Trembala, que eu gosto muito, e eu vou escrevê-la de novo. É, vou começar com letra maiúscula. É sobre, qual que eu quero? É sobre cantar? Não. É sobre saber. Quero essa para o dia das mães. É sobre saber que em algum... Aí, eu escrevi até algum, e eu acho que já está bom para essa linha, vou descer para a próxima com enter. Aqui dá para fazer isso. Lá dentro, naquela outra opção de escrever, não tem como fazer isso. Aí, vou continuar a frase. Lugar, alguém, zela, por ti. Acho que essa frase tem tudo a ver com mãe. Então, eu escolhi ela para fazer aqui uma matriz do dia das mães. Vou dar enter de novo, e vou escrever mãe. Aqui, quando a frase não é nossa, a gente coloca entre aspas, né? Vamos colocar entre aspas para mostrar que a frase não é nossa, tá bom? E é melhor dar crédito, tal, mas aqui agora é só um exemplo, eu não vou precisar mostrar isso para vocês. Eu vou querer o texto na horizontal, mas você poderia escolher aqui, ó, na vertical também. Então, depois eu vou mostrar essa opção da vertical, tá? Você vai escolher se você quer o texto nivelado à esquerda, à direita, ou se você quer ele centralizado. Vou escolher centralizado. Aqui você escolhe, ó, o tamanho da letra que você quer. Não é o tamanho do texto, é o tamanho de cada caractere, ó. Então, esse Keep Aspect Rátil faz com que, se você mudar um, o outro muda proporcional, altura e largura. Então, eu vou mudar somente um. Vou pôr aqui, eu quero 18 milímetros a minha letra. E aqui é o espaço entre uma letra e outra, ó. O espaço entre uma letra e outra e o espaço entre uma frase e outra. O entre uma frase e outra, vou deixar um. E entre um caractere e outro, não, um é pouco, vou deixar dois. E entre um caractere e outro, vou deixar um e meio. Vou confirmar. Ficou um pouco grande o tamanho da letra que eu escolhi para o meu bastidor. Tá vendo? Então, vou apagar, vou voltar lá. Então, eu clico aqui no ATzinho. Venho aqui no texto e vou diminuir, então, essa fonte. Eu quero ela agora com 13. Vou deixar ela com 13. Ok. Olha aqui, o texto ficou bem menor agora, tá vendo? E aqui eu consigo separar cada linha. Ela já vem para mim em cada linha separada. Então, vamos mudar as cores? Você vem aqui em cima da cor, clica com o botão direito, charger, colo. Vou escolher aqui um bordô. Ok. Se você arrastar essa cor, clicar duas vezes nela e arrastar para cima da próxima, ele pergunta set identical, tipo, quer deixar os dois na mesma cor? Sim, eu quero deixar os dois na mesma cor. Já a mãe, eu vou colocar de outra cor. Botão direito do mouse, charger, colo. Vou escolher esse rosinha aqui, ó. Olha que lindinho, tá vendo? Agora, eu posso também, ó, separar um pouco. Vamos colocar em 3D para a gente ver? Vamos separar um pouco cada linha. A gente tem essa opção aqui agora, porque elas não estão interligadas. E posso juntar os três. Eu clico no primeiro, Ctrl A, marcou os três, venho em Join. Pronto. É uma frase só. A gente ainda pode enfeitar mais isso aqui, ó. Eu clico aqui, arrasto aqui para o lado e vou colocar um desenho. Vamos ver. Aqui agora, ó, eu tirei ele da posição, mas eu quero ele centralizado, porém que eu quero centralizar ele somente verticalmente. Então, eu vou vir aqui, ó, centralizar verticalmente, tá vendo? Voltei ele para a posição, mas quero deixar ele mais à direita possível. Eu vou vir em File, Merge, para escolher uma matriz já pronta e colocar aqui junto. Então, vamos vir aqui e escolher esse ramo com flores. Olha, aparece a miniatura aqui, para ver se é realmente a matriz que você quer. Até o tamanho dela aparece. Então, se eu não quisesse ela, eu podia clicar em outro, olha. Olha, um cálice, não é isso que eu quero. Eu quero esse ramo com flores. Ele apareceu aqui para mim. Ok. Ele sempre vai vir aqui para o meio. Aí, eu vou arrastá-lo para a posição que eu quero o meu raminho. Vou deixar meu raminho aqui do lado. Ele vai estar enfeitando a matriz da minha mãe. Isso se eu quiser fazer uma toalhinha para minha mãe, entendeu? E eu posso agora juntar os dois. Ctrl A. E agora, eu tenho uma matriz pronta. Olha, vamos ver em 3D? Olha que fofinha. Não ficou linda, gente? Então, vou salvar essa daqui, porque eu gostei. E vou mostrar outra coisa para vocês. Já escolhi o formato, que é PS. Eu vou chamar de mãe com flores. Vou salvar aqui mesmo essa pasta. Confirmo. Então, essa matriz está pronta. Mas, agora, eu quero mostrar para vocês como fazer outras coisas. Então, vou deletar isso aqui. Vou vir aqui. Vamos escrever agora a matriz na vertical. Eu cliquei de novo lá naquela folhinha. Vou apagar esse texto. Não quero mais esse texto. Vamos escrever... Mãe é amor. Então, vamos escrever aqui. Mãe é amor. E vou escolher na vertical. Aqui, eu vou deixar a letra do mesmo tamanho. Quero deixar centralizado. Vamos ver, assim, nessas configurações, como vai ficar. Confirma, aguarda um pouco. Olha como que ficou. Mãe é amor. Vamos ver em 3D? Mãe é amor. Aqui, ele já não separa as três linhas. Está vendo? Ele fica tudo junto. Mas, eu não gostei do espaçamento. Como que eu posso fazer? A gente pode recortar. Aqui do lado, olha. Tem esse símbolo que chama... Frehant Select Mont. É para selecionar. Vou clicar nele. E vou clicar aqui, ó. Uma vez aqui. Arrasto. Clico. E vou circular o mãe. O que é que eu estou fazendo? Aqui no final, quando as duas linhas cruzam, ó. Eu clico duas vezes. Ó. E vou vir aqui em Split. E separei. Agora, o mãe está separado aqui. Está vendo? Eu vou fazer a mesma coisa com o E. Ó. Uma vez. Circulo ele. Quando as duas linhas se encontram, clico duas vezes. E Split. Separei o E também. Então, agora, eu tenho tudo separado. Ó. O amor sumiu. Ah, está ali. Ficou tudo separado. Pode sair um pouco de ordem. Para colocar em ordem, o que eu faço? Eu clico em Mãe, ó. Não é a primeira frase que eu quero? Então, eu clico nela duas vezes e arrasto aqui para cima. Coloquei em cima do primeiro. Ele me pergunta se eu quero ele. Béfaro e objeto. Antes desse objeto. Ou depois desse objeto. Eu quero ele antes desse objeto. Então, Mãe foi para o lugar dele. Eu vou clicar aqui em E. Duas vezes. E arrasto ele para cima de amor. Aí, ele vai me perguntar se eu quero inserir antes de amor ou depois de amor. Eu quero ele antes de amor. Então, voltou tudo para o lugar. Mãe é amor. E eu quero aproximar. Eu acho que ficou muito longe. Esses três. Ó. Aproximei. Vamos ver como ficou. Mãe é amor. Vamos juntar os três. E a gente pode também associar aqui um desenho para essa matriz. A gente pode colocar aqui um desenho bem bonito. Vamos ver. Vamos colocar o mesmo. Só porque está mais fácil aqui de achar. Como eu expliquei dentro de Mege. Olha. Que bonita a matriz. Está vendo? Então, você tem várias opções de escrever no Embiid. E eu ainda não acabei de mostrar todas elas. Vamos fazer uma outra maneira agora. Essa daqui eu não vou salvar, não. Eu já mostrei como salvo. Então, vou voltar aqui. Vou apagar esse mãe amor e vou deixar a florzinha aqui. Vamos escrever de outra maneira agora. Agora, eu não quero escrever lá aqui, ó. Nesse textinho aqui, ó. De multilinhas. Ou vertical. Agora, eu quero escrever aqui. Vamos pôr de novo. Mãe é amor. Aqui agora, a gente vai vir em layout. Como nós já escolhemos fontes, né? Já escolhemos tamanho de letra. Aqui em layout, eu vou escolher agora a forma com que isso vai ficar escrito. Está vendo aqui em line? Ele está em linha. Não é uma linha. Eu posso mudar isso para círculo. Olha aqui ele em círculo. Está vendo? Vou diminuir aqui o tamanho para a gente ver ele melhor. O ciclo aqui, ó. Eu posso diminuir o ciclo. Está vendo? Vou colocar o ciclo de 50 milímetros. Está vendo? Eu posso escolher como que eu quero escrever isso. E como que eu vou arrastar isso aqui, ó. Aqui eu aumento o espaçamento. Olha que legal que fica. Em gaps aqui, eu diminuo e aumento o espaçamento entre as letras. Mas, Simone, eu não quero aumentar o espaçamento entre as letras. Então, deixa as letras com pouco espaçamento. E vamos aqui em start, ponte. Está vendo? Essa linha, você arrasta ele. Olha que legal. Não fica legal, gente? Vamos ver o tamanho que ela está. Ela está bem pequenininha, né? Vamos pôr aqui 15. 15 milímetros de altura para essa letra. Vamos confirmar e ver como ficou. Olha aqui como ficou. Mãe, amor. Vamos clicar aqui no raminho. Vamos arrastar o raminho aqui para o meio. Eu acho que ficou um pouco torto, né? Olha aqui onde ele começa e onde ele termina. Vamos voltar lá. Layout. Ah, é. Ficou torto mesmo, gente. Então, a gente volta aqui, ó. Nesse move start aqui, ó. Vamos arrastar até centralizar. Ó. Confirma. Vamos apagar o primeiro aqui que ficou torto. Esse ficou mais bonitinho e mais certinho, olha. Vamos mudar a cor desse mãe, amor. Vamos colocar esse mãe, amor. Deixa eu ver. Rosinha. Olha que gracinha. Vamos ver em 3D? Ah, gente. Fala sério. Ficou muito lindo, não ficou? Então, a gente pode escrever de várias maneiras. Essa daqui eu acho que eu vou salvar também, que eu gostei demais dela. Pra salvar, a gente tem sempre que selecionar os dois, ó. E fazer um agrupamento, que é esse join. Eu não consigo salvar a matriz se eu tiver com as duas partes separadas. Vou centralizar. Aqui eu posso escolher o bastidor menor pra eu poder salvar. Eu vou escolher o 10 por 10. Ó. E agora, file, salvar como, em PS mesmo. Vou salvar esse como mãe, amor. Vou pôr sem acento pra bordadeira não achar ruim. Tá bom? Vamos sempre salvar sem acento. Vamos lá. Confirma. Ok. Vamos fazer... Vou mostrar pra vocês outras opções agora. Vou voltar aqui. Separando os dois. Vou apagar o mãe e amor. Agora, vamos escrever outro texto. Vamos escrever outro texto pra vocês verem outras formas. Vamos escrever... Vamos escrever aqui. Eu te amo. Vamos em layout pra ver. Olha aqui. O eu te amo. Agora, ele tá em círculo. Porque foi a última opção que a gente usou. Vamos ver essa wave. Olha que bonitinho que fica. Você pode mudar a wave pra outra posição. Não. Isso é espiral. Olha aí. Esse wave. Tá vendo? Você pode usar o espiral. Olha que legal. Você pode escrever em círculo. Tem o espiral 2. Esse embola um pouco. O slash, que é assim, olha. Subindo. Ou black slash, que é descendo. Então, você tem muitas opções. Vamos ver isso como vai ficar lá. Você tem muitas opções de como fazer uma matriz. Tem também um outro jeito aqui. Isso é muito importante vocês saberem. Quando você escreve um texto, ele pode separar ou não por letras. Então, eu vou escrever, por exemplo, feliz dia das mães. Feliz dia das mães. A gente tá acostumado a já salvar a frase. Quer ver? Olha, feliz dia das mães. É uma matriz só. Tá vendo? Mas, tem uma outra opção que você pode preferir em alguns casos. Você vai vir aqui, ó. Nessa setinha. Tá vendo que tá Float Stick Solid. Você vai em Float Sticks. E vai confirmar. Olha, deixa eu separar aqui. O mesmo feliz dia das mães, porém, separado letra por letra. Ele vai bordar letra por letra. Às vezes, você prefere essa opção. Então, se você quiser aqui, ó, colocar cada letra de uma cor, você tem essa opção. Quer ver? Vamos simular aqui. Eu quero essa rosa. Vou mudar essa primeira aqui pra rosa também. Essa daqui eu quero amar laranja. Vou arrastar e colocar outra cor laranja também. Tá vendo? A gente pode ir brincando com as cores. Tem essa opção. Então, eu acho importante vocês saberem que existe isso. Vou arrastar o amarelo pra cá. Vermelho pra cá. E a gente vai colorindo toda a matriz, brincando assim. Não é interessante? Ó. Essa primeira a gente faz cor rosa de novo. Vamos ver em 3D. Ó. Essa primeira opção aqui é essa aqui, onde a frase está toda completa. E essa segunda opção é onde as letras separaram por cores. Aí, você pode fazer o seguinte. Aí, você pode fazer o seguinte. Juntar tudo que for rosa. Ó, você clica no F. Acho que esse D é rosa. O M é rosa. O S é rosa. Vem aqui em Join e agrupa eles. Você vê em tudo que é azul. O E, o Z, o A, segurando o Ctrl, tá? O outro A e o E. Tudo que é azul foi marcado, você vem aqui em Join e junta tudo. Vamos tudo que é laranja agora. E vamos juntar tudo que é amarelo. Separando por cores, você não vai ter o problema de trocar tantas vezes a cor. Porque, já pensou? Você põe rosa, troca a linha pra azul. Troca a linha pra laranja, troca a linha pra amarelo. Então, aqui, iria bordar todas as letras rosas, todas as letras azuis, tá vendo? Olha como que fica bonito. É assim que a gente faz as fontes coloridas, tá? Se você não lembrar nada disso, ainda tem uma outra forma de você escrever, que também é muito simples. Um pouco mais trabalhosa, mas tem menos informação técnica. Que seria você entrar de novo aqui no ATzinho. Escrever um texto aqui mesmo, sem usar essa parte de multilinhas. Você vai escrever aqui mesmo, por exemplo. Mãe, vírgula. Você. É o amor da minha vida. Esse é o texto que eu escolhi. Vou conferir lá no layout se eu deixei em linha, ó. Tá em linha, porque ele poderia estar em ciclo, né? Tá em linha. Vou vir aqui em properties e escolher o tamanho. Deixa eu ver esse tamanho 207 por 30. Tá bom esse tamanho pra mim. Ok. Mãe, você é o amor da minha vida. Olha, eu arrastei ele aqui, ó. A frase ficou bem grande. Eu quero separá-la. O que que eu faço? Eu venho aqui em selecionar, tá vendo? Esse lacinho aqui. Vou... Clicar, clico aqui embaixo. Clico de novo aqui na frente. Vou circular essa frase. Quando encontro as duas, dou dois cliques. Selecionei isso, vou vir aqui em split. E vou separar essa frase. Vou trazê-la aqui pra baixo, segurando. Clico no mouse e seguro. Vamos ver no bastidor como é que tá? Olha aqui no bastidor. Como você vai fazer pra centralizar isso? Você achou a altura certa que você quer, mãe? Eu quero nessa altura aqui, ó. Então, eu vou vir aqui em centralizar horizontalmente e ele vai centralizar pra mim. Você achou a altura que você quer essa florzinha? Então, você vai vir aqui em centralizar horizontalmente, ele posiciona. O amor da minha vida tá na altura que você quer? Centralizar horizontalmente, ele seleciona, tá vendo? Vamos colocar outra cor nesse aqui? Eu quero bordô. Vou arrastar pra linha de baixo, ó. Set identical. Os dois ficaram bordô. Vou selecionar tudo, Ctrl A. Join. Pronto, criei uma matriz. Vamos ver ela em 3D? Olha que linda que ficou. Tá vendo? Aí você escolhe se você quer bordar primeiro o escrito, se você quer bordar primeiro a florzinha. E nisso vai alterar essa posição aqui, tá bom? Eu vou salvar essa matriz, vou centralizar ela, ó. Pra deixar ela bem no centro do meu bastidor. Vou salvar porque eu achei ela muito linda. E ela vai chamar mãe é amor. Não. Mãe razão da minha vida. Sem vírgula, sem acento, tá bom? Vamos salvar, confirma. Olha que linda que ficou a nossa matriz. Deu pra entender isso? Eu acho que hoje é só essas opções mesmo que eu tenho pra vocês. Mais alguma dúvida que vocês tiverem, vocês me perguntem. Eu vou pensando em outras aulinhas pra dar, tá bom? Então, até a próxima aula. Obrigado por estar comigo. Beijinhos em todos vocês.